Estou de volta com mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, se você está tirando sua habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, sou Adriano, instrutor de trânsito e esse é o Blitz da Prova. Vamos lá para mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. O assunto de hoje é legislação de trânsito, sinalização de trânsito, placa de advertência, a placa A10B. Antes da gente ir para a pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. A placa A10B, entroncamento oblíquo à direita, sinaliza o condutor da existência de entroncamento à direita da via. Agora você tem essa informação, vamos lá para a pergunta de prova. Ela pode aparecer da seguinte forma. A placa A10B adverte. Alternativa A fala, entroncamento oblíquo à esquerda. Alternativa B, siga à direita. Alternativa C, confluência à direita. Ou alternativa D, entroncamento oblíquo à direita. Então, quero ver se você adivinha qual a alternativa é a correta. Deixa nos comentários que eu digo se está certo ou errado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber vai se dar bem na prova do DETRAN. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.